Ai não dá, você é muito rock'n'roll E eu quero pra mim agora só um amor bossa nova Tchau, tchau Você era muito rock'n'roll e eu sou mais pra bossa Sua gritaria quase me acabou me deixando na fossa Então desliguei seu microfone Esfusei o seu pensamento E saí do seu show Com meu cabelo ao vento Nada mais estou Feliz voltei pra bossa Minha velha bossa nova Suave, sutil, harmonia gostosa Você quis fazer da minha vida Um carnaval sem fim Sambando no meu peito Sem nem ligar pra mim Então arranquei sua fantasia E a máscara caiu no chão Ai de quem brinca Com meu coração Feliz voltei pra você Minha velha bossa nova Suave, sutil, harmonia gostosa Amor bossa nova Amor Amor bossa nova Ah, eu só quero um amor Se for bossa nova Amor 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 bossa nova E a maisa nova Legenda por Sônia Ruberti